Maria Aparecida tinha apenas 19 anos quando conheceu o grande amor da vida dela. Eu conheci ele no trabalho. Eu trabalhava numa empresa e ele também trabalhava na empresa. E eu conheci ele, a gente marcou dentro lá, eu gostei dele, ele também gostou de mim. E quando terminou o expediente, a gente saiu para tomar uma vitamina ali numa lanchonete e eu me apaixonei. Logo eles foram morar juntos e quando estava grávida, descobriu que José Gomes dos Santos era casado com outra mulher, que também já tinha um filho dele. A mulher foi na minha casa e contou que ele era casado, que ele tinha filhos e eu não sabia de nada. José Gomes morreu há 30 anos e deixou um vazio na vida de Maria Aparecida e dos filhos. Foram 12 anos dessa relação entre o seu José e a dona Maria Aparecida. Dessa relação aí nasceram quatro filhos. Dois, infelizmente, já faleceram, mas sempre foi um desejo de toda a família ter o nome ali do seu José na certidão das crianças ali na época. Infelizmente isso não foi possível, né Regina? Por quê? A gente não podia ser registrado na época quando meu pai era vivo. Porque o seu José era casado com uma outra mulher. E se ele tinha outro relacionamento, ele era casado. E a lei era um pouco diferente naquela época. Exatamente. Hoje isso é possível? Hoje sim. E como o seu José faleceu há muitos anos, acabou parando no tempo aquele desejo ali. Na verdade o desejo ele continuou, né? Continuou. Mas vocês suspenderam por um tempo? Foi. A busca? Foi. A gente suspendeu, a gente não houve oportunidade, agora que está tendo oportunidade, né? Aí a gente está querendo realizar esse sonho. O DNA sempre foi um desejo para ter o nome dele ali na certidão, mas até por questões financeiras também é um pouco complicado. Exatamente. Muito, muitos sonhos. Além da Regina, o irmão dela também espera pelo resultado do exame de DNA. Ela diz que mesmo sabendo que tinha o pai ali presente, doía não ter o nome dele no registro. Às vezes você pede um documento, né? Fala aí seu pai, né? Cadê o sobrenome do seu pai? Aí a gente sempre, a gente cresceu com aquilo, não. A gente é registrado só com o sobrenome da mãe. Para a família não existe nenhuma dúvida de que os resultados vão dar positivo. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma mesmo. Tenho certeza absoluta que é deles. E se der negativo? Eu tenho comigo, no meu coração, na minha vida, no meu pensamento, que não há essa possibilidade. Você confia plenamente nela? Confio plenamente nela e nele.